Você acha que yoga é um esporte competitivo? Quase todo mundo que pratica ou ensina yoga sabe que existe uma enorme diferença entre yoga e alterofilismo ou outros esportes. Mas você sabia que na Índia, atualmente, a prática das posturas do yoga, os asanas, é considerada como um esporte competitivo? Infelizmente, essa é a posição oficial do governo indiano desde 2020. Em dezembro de 2020, o governo indiano oficializou Yogasana, ou seja, os asanas do yoga, como um esporte competitivo sujeito a regras e com normas para atribuir pontos aos competidores. É verdade que já existiam competições de yoga postural antes, mas esse passo oficial do governo indiano me deixou bastante decepcionado e preocupado com o futuro do yoga, não só na Índia, mas em todo o mundo. Se você é uma pessoa que se dedica seriamente ao yoga, eu espero que você também rejeite isso. Sinceramente, eu não tenho nada contra esportes, nem contra as Olimpíadas, por exemplo. Eu admiro muito os atletas que fazem exibições incríveis de força e habilidade. Eu admiro muito os atletas que fazem exibições incríveis de força e habilidade. Eu admiro muito os atletas que fazem exibições incríveis de força e habilidade. Eu admiro muito os atletas que fazem exibições incríveis de força e habilidade. É uma competição entre as pessoas. Você consegue imaginar os yoguins e as yoginis da Índia antiga fazendo exibições e participando de competições para ver quem que é o melhor? Claro que não! O que o yoga indiano original buscava não era isso. Era o quê? Uma transformação espiritual do praticante. Uma coisa que não pode ser fotografada, nem filmada, nem exibida, nem avaliada por juízes de uma competição. A antiga tradição indiana do yoga tem sido deturpada de muitas formas pela invenção de coisas ridículas, como yoga com cerveja ou yoga com bodes. O nome yoga está sendo associado a coisas que não têm nada a ver, mas deveria ser respeitado. Você não acha? Desde o início do século XX, o yoga moderno já havia começado a dar um valor excessivo ao corpo, à saúde e à flexibilidade, deixando de lado a tradição espiritual mais antiga. A criação de competições de asanas foi uma consequência natural dessa abordagem física do yoga. Não há nada de errado em querer saúde, um corpo bonito, uma postura elegante, mas isso não é yoga de verdade. Mas então o que é yoga de verdade? Será que cada pessoa pode entender o yoga como quiser entender? Não, não se trata de uma questão de opinião, e sim de conhecer o que é o yoga original, saber como surgiu e para que servia o antigo yoga tradicional indiano. Se você quer conhecer o que é yoga de verdade, precisa estudar a história e a filosofia do yoga indiano antigo. Você sabe quando que a palavra yoga começou a ser utilizada na Índia para representar um método de transformação ser humano? Não, não foi 5 mil anos antes de Cristo. Tem muita gente que gosta de exagerar, mas não é verdade. As obras indianas mais antigas que mencionam o yoga com esse nome e explicando o que ele significa, são as Upanishads. E as Upanishads mais antigas são aproximadamente de 800 antes de Cristo. É verdade que a palavra yoga aparece antes, até mesmo nos Vedas, mas num sentido muito diferente. Quando aparece em textos anteriores às Upanishads, é uma palavra comum. Significa o ato de você amarrar, de prender, de juntar. E não significa um conjunto de técnicas de transformação da pessoa. A Upanishad mais antiga que fala sobre yoga, utilizando este nome, se chama Katra Upanishad. Ela pode ter sido composta mais ou menos uns 5 séculos antes da era cristã, ou até mesmo um pouco antes, autores que consideram que é anterior ao budismo. O budismo surgiu no século VI antes de Cristo. Você sabia que é a Katra Upanishad que apresenta pela primeira vez essa conceituação do yoga? Talvez não. Há muitas coisas que são praticamente desconhecidas, mesmo entre as instrutoras e os instrutores de yoga mais experientes. Depois da Katra Upanishad, a palavra yoga começa a aparecer em diversas outras Upanishads, como, por exemplo, a Shvetajvatara Upanishad e a Maitri Upanishad, assim como em outras obras antes da era cristã, como no Mahabharata, especialmente numa parte do Mahabharata que é bem conhecida, chamada Bhagavad Gita, e em uma outra parte não tão conhecida, mas muito importante, chamada Mokshadharma. Yoga também aparece nos códigos de conduta, chamados Dharma Sutras. Depois de diversos desenvolvimentos, o Patanjali formulou na sua obra Yoga Sutra uma modalidade especial de yoga, selecionando e adaptando diversos aspectos teóricos e práticos que, em sua maioria, já haviam aparecido antes. Ele não criou o partido zero. Ele selecionou, adaptou, organizou. A época em que o Patanjali viveu é desconhecida, mas parece ter sido entre os séculos 3 antes de Cristo e 3 depois de Cristo. Essas Upanishads que eu estou citando são anteriores ao Patanjali. Mas não adianta saber apenas nomes e datas como essas que eu estou apresentando. É preciso conhecer quais eram as ideias e quais eram as práticas que eram ensinadas nessas obras antigas. Aí sim, a gente vai saber como era esse Yoga original. Neste vídeo, é claro que eu não posso descrever tudo o que essas obras falam sobre Yoga. Mas eu vou indicar alguns aspectos do que era esse Yoga apresentado na Katra Upanishad. Essa Upanishad conta o encontro de um menino chamado Natiketa com a morte. É uma historinha que aparece nessa Upanishad. A morte, na tradição indiana, é representada pelo Deva Yama, um ser divino, não é um demônio. Segundo essa narrativa, o pai do Natiketa, que se chamava Vajashava, estava fazendo um ritual em que ele doava todos os seus bens aos Devas. os seres divinos. Porém, Natiketa notou que o seu pai só estava doando as vacas velhas ou duendes, não as fortes e sadias. E que a doação do pai não era boa. Então, ele perguntou ao pai, e a minha, quem você vai me doar? O pai não respondeu, ficou meio chateado com aquela interrogação do filho. Mas ele, o filho insistiu. E na terceira vez em que ele fez a pergunta, o seu pai, irritado, disse, eu ofereço você à morte. Natiketa era muito obediente. Então, ele foi para o reino da morte, como o pai dele disse que queria. Quando ele chegou lá, o rei dos mortos, Yama, estava ausente, ele não estava lá. E o garoto ficou aguardando durante três dias, e só então Yama chegou. Yama pediu desculpas por não estar lá quando ele chegou, e por não ter oferecido também alimentos ao seu hóspede, como todo mundo, na tradição indiana, tem que fazer. Quando você recebe um hóspede, ele tem que ser bem recebido. Para se desculpar, se penitenciar, o Yama se ofereceu para satisfazer três desejos do menino. Ele podia pedir o que quisesse. O primeiro pedido do menino foi que o seu pai não ficasse mais bravo com ele e o recebesse bem quando fosse liberto da morte. E o Yama concordou. O segundo pedido foi aprender um ritual do fogo que leva ao mundo celeste, ao mundo dos devas. Yama também lhe concedeu isso. Como terceiro e último presente, o Nathketa pediu que Yama lhe ensinasse sobre o que acontece depois da morte. O Yama não gostou do pedido. Então, o Yama sugeriu que ele pedisse e escolhesse qualquer outra coisa, porque esse era um ensinamento secreto. E Yama oferece várias alternativas, riqueza, poder, etc. E Nathketa insiste no seu pedido e o Yama tem que cumprir a promessa que ele havia feito. E então, Yama começa a instruir Nathketa sobre essa sabedoria secreta. E em certo momento, ele vai afirmar o sábio ultrapassa a alegria e o sofrimento, quando, através do Adhyatma Yoga, ele contempla aquele deva primordial, difícil de ser visto, que está oculto nas profundezas da caverna. Bom, vamos entender. É uma citação difícil. Mas aqui aparece a expressão Yoga dentro dessa expressão conjunta Adhyatma Yoga. O que é isso? Isso é o Yoga direcionado para o eu mais profundo, que se chama Atman, para a nossa essência mais profunda. Então, o Yama está descrevendo uma prática na qual a pessoa se volta para esse Atman, para o eu mais interno. E o que vai encontrar lá? Vai encontrar a origem de todos os seres divinos, que é o ser absoluto. Vamos rever essa citação. O sábio ultrapassa a alegria e o sofrimento. Bem, em primeiro lugar, o que significa ultrapassar a alegria e o sofrimento? É aquilo que ocorre na nossa vida comum. Às vezes a gente está alegre, às vezes está triste, está com algum problema, está sofrendo. Então, essa sucessão de alegrias e desconforto, de dores, de desprazeres, é a vida comum. E o sábio ultrapassa isso. Na verdade, ele se desprende desse mundo, que é apenas essa sucessão de alegrias e dores. Como que ele faz isso? Quando, através do Adyatma Yoga, então, utilizando esse Yoga, ele contempla, ele chega a perceber o quê? Aquele deva primordial, o ser divino, que é a origem de tudo, difícil de ser visto, que está oculto nas profundezas da caverna. Que caverna que é essa? Essa expressão aparece bastante nas Upanishads para indicar o coração, a parte interna da pessoa. E é exatamente nessa parte interna da pessoa que a tradição indiana mais antiga fala que está o eu, está o Atman, está a nossa essência. E essa nossa essência é idêntica à origem de todos os devas, é o absoluto, que é chamado também de Brahman. É profundo, é difícil de entender. Em outro ponto, a carta Upanishad vai afirmar, quando o conhecimento dos cinco e a mente estão em repouso e a Budi não se agita, isto é chamado de estado mais elevado. considera-se que Yoga é manter os sentidos controlados. Então, ele já não se distrai, pois Yoga é o início e o completamento. Outro trecho difícil, profundo, vamos tentar entender aqui os detalhes. Quando o conhecimento dos cinco e a mente, o que são esses cinco? São os cinco sentidos. Audição, tato, visão, paladar, olfato. São os cinco sentidos que são as nossas portas para o mundo exterior. Os cinco sentidos e a mente. O que é a mente? A mente é o nosso órgão interno que capta tudo aquilo que vem pelos cinco sentidos, processa isso que pensa, que planeja, que se lembra de coisas, que tem emoções agradáveis e desagradáveis. Isto tudo é a mente. E a mente está o tempo todo recebendo influências de fora através dos cinco sentidos. Então, o Upanishad diz, quando o conhecimento dos cinco sentidos e a mente estão em repouso, ou seja, quando a pessoa conseguiu tranquilizar, diminuir a atividade dos sentidos e da mente, e, ele adiciona, e a Budi não se agita, o que é a Budi? A Budi é uma outra capacidade interna que só é descrita na tradição indiana. Não tem uma tradução adequada porque não existe esse conceito no pensamento ocidental. Então, não existe uma palavra em português, em inglês, em francês, que represente direito o que é a Budi. Eu não vou poder entrar em detalhes, mas a Budi é uma coisa diferente da mente e, através da Budi, a gente tem acesso a um outro canal de conhecimento. A Budi é um órgão que é capaz de captar a sabedoria. Bem, mas aqui, na carta ao Panixá, está dizendo, né? Quando os sentidos, a mente, o sangue e o repouso e a Budi também não se agita. Isto é chamado de estado mais elevado. Então, é um estado de estabilidade em que as atividades internas normais cessaram ou diminuíram muito. E, aí sim, a pessoa pode se voltar para esse eu mais interno, para o Atman, e pode, então, conhecer, por experiência direta, esse Atman que é idêntico ao ser absoluto ou Brahman. E, continuando, a citação aqui da carta ao Panixá, consideras que Yoga é manter os sentidos controlados. Vejam só. Então, esse controle que ele acabou de descrever, para ele, é uma parte essencial do Yoga. esse trecho da carta ao Panixá, lembra uma parte do Yoga Sutra de Patanjali. Para quem conhece o Yoga Sutra, sabe que logo no iniciozinho, o Patanjali vai apresentar o conceito dele de Yoga e vai dizer o quê? Yoga é o controle das atividades da mente. É muito parecido com o que está aqui nessa Upanishada. Essa Upanishada é anterior ao Patanjali. Então, a Upanishada fala de controlar os sentidos, fala também de controlar a mente, a Budi, é um pouco mais ampla, mas é mais ou menos a mesma coisa. É um controle daquilo que se passa dentro de nós. Cadê Asana? Cadê Pranayama? É outro tipo de coisa. Então, esse controle das atividades da mente, dos sentidos, etc., como está sendo colocado aqui, é uma parte fundamental do Yoga original indiano. E a gente se esquece disso. No final da Carta Upanishada, a gente encontra também uma síntese dos ensinamentos que são apresentados lá. Então, eu vou ler aqui uma situação. Na etiqueta, adquiriu essa sabedoria ensinada pela morte e todo o conhecimento sobre o Yoga. Então, atingiu o Brahman e se libertou das paixões e da morte. E assim também ocorre com qualquer outro que conhece o Eu Supremo. Bem, então aqui essa passagem é extremamente importante. Vamos ver parte por parte dela para a gente entender bem o que que a essa Upanishada está transmitindo. Então, na etiqueta, adquiriu essa sabedoria ensinada pela morte. É uma sabedoria. A sabedoria é uma coisa que transforma. É diferente de um conhecimento banal. E todo o conhecimento sobre o Yoga. Então, isso está no final da Upanishada e está chamando a atenção de que aquilo que foi ensinado é Yoga. E qual é o resultado desse Yoga? Então, ele, na etiqueta, atingiu Brahman. Brahman é o quê? É a base de toda a realidade. É o ser absoluto. Não existe uma tradução para essa palavra. Não é Deus. é um conceito típico do pensamento indiano que não tem tradução. E Brahman é a base de toda a realidade. Então, na etiqueta, atingiu isso. Atingiu não pelo pensamento, mas encontrou. Esse libertou das paixões e da morte. O que que a Upanishada está descrevendo aqui? Ela está descrevendo o que é chamado de o processo de libertação espiritual. No processo de libertação espiritual, a pessoa escapa do ciclo de renascimentos, que é essa sucessão de prazeres e de sofrimento que eu já tinha mencionado antes, que o Upanishado já tinha mencionado. E a pessoa também escapa da morte em que sentido? A morte na tradição indiana dessa época é o que? É uma sucessão de mortes e renascimentos, é o que é chamado de samsara. Samsara é esse ciclo de mortes e renascimentos. Escapar da morte não é ficar com o corpo físico imortal aqui. Nesse processo de libertação espiritual, a pessoa se funde a Brahma e ao conseguir isso ela não tem mais nascimentos e mortes. Ela escapou desse ciclo e essa união com Brahma não acaba mais. É eterna. E a Upanishad diz e assim também ocorre com qualquer outro que conhece o eu supremo. Por quê? Lembre-se que a Upanishad fala tanto sobre aquilo que é a essência do ser humano, o eu mais profundo que pode ser encontrado dentro de nós, na caverna do coração e fala sobre o ser supremo e os dois são idênticos de acordo com as Upanishads. Então, atingir Brahma é a mesma coisa que você atingir a sua essência, porque a sua essência é esse ser absoluto. E isso foi o que Nathketa conseguiu e isso é o que qualquer outra pessoa também pode conseguir e assim também obter a libertação espiritual. E é essa a finalidade do yoga antigo indiano. Então, não confundir o yoga indiano original, antigo, tradicional com coisas superficiais que são as que a gente conhece. na maioria. E eu estou citando um Upanishad, mas não é só nessa. Nessa e nas outras Upanishads antigas também. É ensinado um tipo de yoga que conduz à vivência do átomo e de Brahma e que liberta do ciclo de renascimentos. É uma transformação total da pessoa. E esse yoga não tem nada a ver com posturas e outras e outras práticas físicas. Então, quem acreditar que a essência do yoga são os asanas vai ter que ignorar ou negar esse yoga das Upanishads e, na verdade, vai ter que ignorar toda a tradição antiga do yoga. eu acho que é muito melhor aceitar o yoga original do que pensar que yoga é apenas uma prática de posturas e movimentos. Porque se a gente acha que yoga é só postura e movimento, a gente cai em que? Ah, então vamos fazer uma competição de yoga. Vocês estão vendo? Então, a gente tem que entender o que é yoga de verdade. E esse yoga original indiano não é um conjunto de posturas e movimentos. Isso é uma coisa que a gente aprende com o passar do tempo quando a gente quer se aprofundar nas coisas. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a aprender yoga como? Lendo o livro Autoperfeição com o Hatha Yoga do professor Hermógenes e praticando sozinho em casa. No início, yoga para mim era a prática de asanas com mais alguns exercícios de respiração e de relaxamento como para muitas pessoas. Mas depois de alguns anos, eu fui aprendendo que yoga era uma coisa muito mais ampla que incluía práticas profundas de meditação. eu descobri que existiam obras indianas antigas que falavam sobre yoga e que explicavam essa dimensão espiritual do yoga. Obras como Asupanishads e Abagavaguita. Desde essa época é esse yoga antigo que me encanta e que eu me esforço para estudar, para praticar e para ensinar, para transmitir a outras pessoas. Eu acredito que é essa dimensão espiritual que torna o yoga completamente diferente da educação física, da musculação, do pilates e de outras práticas corporais. O yoga tradicional indiano é um caminho para uma coisa que nenhuma prática física pode dar que é uma transmutação da pessoa em direção a essa libertação espiritual que eu mencionei. Eu acredito que é importante divulgar a história e a filosofia do yoga indiano antigo para que as pessoas que praticam e ensinam yoga possam adquirir uma perspectiva muito mais rica e profunda sobre o alcance das técnicas do yoga original. Você não precisa concordar comigo em tudo, mas eu espero que você aceite a importância de estudar e de transmitir a história e a filosofia do yoga indiano original. Será que eu posso contar com você? então vamos unir forças para divulgar o que era a essência do yoga tradicional na Índia. Eu quero convidar você para fazer comentários e perguntas sobre este vídeo e também para divulgá-lo. muito obrigado. Muito obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.